Música De volta com o terceiro e último bloco do programa Agora você vai ficar com a matéria na File, que é o Festival de Linguagem Eletrônica Dá uma olhada Música Os destaques do File são o shirinque, onde é retirado o ar do plástico A pessoa é plastificada a vácuo e a pessoa está ali numa relação estranhíssima Música Pô, você não morre ali não? Sei lá, você morre se ficar muito tempo ali, embalado a vácuo Você vira um comando em ação por, sei lá Pela sua vida inteira, se você não sair dali, você pode morrer Se você está embalado a vácuo, você pode, sei lá, ficar para sempre lá Nunca vai decompor o seu corpo Máxico Música 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 Outro trabalho interessante é o Ada, que é aquela grande bola flutuante Eu lembro de uma criança que falou assim Não é sempre que nós temos uma bola gigante que voa e que desenha Música Eu tenho uma bola gigante que voa e desenha no meu quarto Sério Música O Nemo Observatório, que é esse simulador de tornado, onde as pessoas ficam ali no olho do furacão, né? E percebendo toda a plasticidade daquelas micropartículas se mexendo em torno delas Legal, essa ideia eu não tenho no meu quarto não, nem de brincadeira Uma outra obra que é importante, que é o Elucidate Feedback Você fica na frente de uma textura E conforme a sua concentração nessa textura, ela vai modificando os seus padrões Como assim? Essa textura é inteligente? A textura sabe que você está se concentrando ou não? Eu não entendi mesmo essa obra Música Música Tem um file, ele fica até dia 21 de agosto, gratuito E é uma espécie de um presente que nós damos para a cidade Música Música Eu quero dizer aqui que eu estou todo mundo Decepcionado com a humanidade Mais uma vez Só que dessa vez é sério Porque o teletransporte nunca vai existir Por que que me bombardearam com essa ilusão? Só me mantive vivo para testar essa porra? Um físico chinês, ele maldito, conseguiu provar que é impossível a viagem no tempo Ele provou que nenhum tipo de partícula pode viajar em uma velocidade maior que a da luz A teoria do Einstein foi comprovada aí Nada nesse universo é mais rápido do que a luz Então não dá para teletransportar nada Que nem fazendo um filme de ficção Música A classe média sofre mesmo Música Mas já que não tem carro voador Pelo menos a gente vai ter uma espécie de carro videogame Teremos naquela, né? Porque quando se lançar vai ficar caro pra cacete Um negócio do futuro Que a janela do carro vira uma espécie de tela interativa Que vai fazer você se divertir e ter náuseas ao mesmo tempo Claro que isso é tudo conceito Mas parece ser interessante A gente vai torcer para o sistema não usar Windows, né? Pra evitar que o seu parabrisas vire uma tela azul E quando você tá dirigido em alta velocidade Ele fala que tem telhado Fala que é grama Tipo, não é pra seres humanos É pra macacos Isso que eu não entendi Isso é uma tela, então? Não é uma janela, é uma tela, cara Você desenha em cima do... Mano, isso é muito nóia Música Bom, por que eu sou tão lindo? Porque a minha mãe me fez assim Aliás, mãe, obrigado por ter mandado essa mensagem pro programa Música E ainda em conceitos bizarros que a galera cria Olha essa cidade rotatória Ela é feita com umas três rodelas aqui, ó Enormes Que elas giram entre si Fazendo que você nunca precise de um carro É só esperar que a rodela chegue até você É uma ideia incrível E estúpida Por que é que vai querer morar numa cidade girando? Juro Eu tenho problema de vertigem, cara Além do fato que eu sou perdido, né? Eu ia ficar girando em círculo Correndo atrás do negócio pra alcançar os lugares Porque eu nem ia saber usar as pontes de transição Que eles fazem De uma rodela pra outra Aliás, por que as pessoas fazem isso sempre, né? Ao invés de resolver um problema da forma normal O sujeito pensa Não, eu tenho a solução pra diminuir o trânsito Vamos fazer a porra de uma cidade girar inteira Porque eu não duvido que vão fazer isso de verdade Começou assim já Já começou isso Nos rodízios de restaurante japonês Daí pra virar uma cidade toda é um pulo Eles vão contratar um pessoal do terceiro mundo Pra girar lá embaixo Acabou o programa É isso Só isso que eu tenho a dizer Acabou mesmo Eu vou sair girando Porque Eu fiquei entusiasmado com esse negócio da cidade girando Eu acho que se eu sair girando Eu vou chegar mais rápido nos lugares Porque não é isso o conceito do negócio? É isso que eu tenho a dizer É isso que eu tenho a dizer